Uma das primeiras coisas que eu faço quando acordo é me ver no espelho, para escovar os dentes. Quando você se acorda, quando você se olha no espelho, o que é que você costumamente pensa sobre você? Não precisa me responder, mas só pensa o que é que você pensa quando se vê no espelho. Quando tiram a foto, que você está na foto, que você pede para ver a foto, qual é a parte do seu corpo que você costuma olhar primeiro? E que pensamento você tem quando olha nessas suas fotos? Pensa um pouco sobre isso. Considere um pouco sobre isso, o que é que você pensa. O fato é que nós fomos regenerados, mas a nossa mente não foi mudada ainda. Você que recebeu o Senhor, você criou no Senhor, a sua mente não foi instantaneamente mudada. Ela está em constante mutação, está em constante transformação. O que acontece é, você criou no Senhor, mas a sua mente ainda continua pensando na maneira de ontem e na maneira quando você não criou no Senhor ainda. A sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas. Ela não foi mudada ainda. E aí acontecem algumas coisas do tipo assim, você diz que acredita em Deus, mas as suas ações é como se você não acreditasse em Deus. Por exemplo, Deus fala sobre o casamento e você até acredita no que Deus fala sobre o casamento, mas você vive a sua vida cristã como se você não cresce que o casamento é a melhor coisa que Deus deu para você. Você na verdade até acredita que o casamento é um atormento que Deus deu para você. Embora você acredite no que Deus fez sobre o casamento. Você talvez acredite também que os pais são presentes que Deus deu para você, mas a sua atitude para com seus pais não é uma atitude que você honra seus pais. Ou seja, você acredita, mas o que você faz é bem diferente do que Deus fala. Deus diz também que você é alguém maravilhoso, que Deus criou você de maneira maravilhosa. Mas você não acredita nisso. Ou seja, você é um crente descrente do que Deus fala. As suas atitudes são atitudes que mostram que é diferente do que Deus fala. Por exemplo, Deus fala e você acredita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é cheia de poder, que você deve orar pelos seus inimigos. Você nem consegue pensar bem deles, nem desejar o bem deles. Talvez a sua oração, se você for orar, você cai um fogo na cabeça dele, que a sua justiça caia sobre ele. Então, você diz que crê, crê em Deus, mas a sua vida é como uma vida de descrente, que não crê em Deus. Mas hoje, nessa reunião, nessa mensagem, você vai mudar a sua vida e você vai se tornar um crente? Crente. Você vai se tornar um crente? Crente. Você não é descrente, porque você é uma nova criatura. Você é alguém que crê no que Deus fala. Como Ele fala, você crê. E aí, em Tito, fala assim que eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostram que isso não é verdade. Estão cheios de ódio. Como é que está o seu coração? Se o seu coração, você é uma pessoa que, o seu coração não está puro, você não consegue ver nada de bom nas coisas. Tudo está ruim. A comida está ruim. A sua família está ruim. Seu relacionamento está ruim. Seu corpo está ruim. Tudo está ruim. E você ainda diz que acredita em Deus, mas dentro de você, você está cheio de ódio. E eu vou explicar para você mais ou menos isso. O que acontece é, se você não aceita a palavra de Deus, uma das primeiras coisas é aceitar o amor de Deus por você e se encher desse amor de Deus, você não aceita o amor das pessoas também. Você tem dificuldade em aceitar o amor das pessoas. Se alguém dá um elogio para você, você acha que não é verdadeiro aquele elogio. A pessoa está querendo alguma coisa, ou a pessoa está tirando onda de você, ou ela está elogiando você, mas na verdade ela está debochando de você. Você tem dificuldade de aceitar o amor de Deus por você e por isso você tem dificuldade também de aceitar o amor das outras pessoas. Como assim? Deus diz que você é valiosíssimo, que Ele pagou um alto preço por você. Mas quando você se olha no espelho de manhã cedo, você se acha a pessoa pior do mundo e se acha que não tem valor nenhum. Você é um crente, mas não acredita que Deus pagou um alto preço por você. Você é um crente, mas descrente das palavras de Deus. Descrente do que Deus fez por você. Se você é descrente, você também é descrente de todos os relacionamentos que as pessoas tentam expressar por você. Mesmo as pessoas que diam para você, eu amo, eu lhe amo. você não acredita no amor das pessoas. E aí, isso gera muitas outras coisas terríveis. Começa a gerar confusão na sua cabeça porque você acha que as pessoas estão intrigadas de você, as pessoas estão querendo criar confusão com você, você acha que as pessoas que estão dizendo que lhe amam, na verdade ela está com outro interesse sobre você, o amor dela não é verdadeiro e você começa a olhar e achar, não achar virtude em nada e achar problema e dificuldade em todas as outras coisas. e no seu coração começa então a crescer ódio em você e às vezes intriga, até mesmo com as pessoas que querem o seu bem, as pessoas que querem chegar perto de você, porque a sua mente não foi transformada ainda. A sua mente não consegue crer no que Deus fez por você e você continua vivendo a vida de crente descrente. Mas hoje a tarde, nesse momento, você não quer continuar vivendo essa vida. Porque você não nasceu para ter essa vida. Lembre-se que você nasceu para ser como seu pai determinou. você nasceu para ser uma pessoa cheia de fé e ser uma pessoa que tem uma mente renovada, uma mente que está sendo transformada. Talvez isso seja porque na sua infância os seus pais, eles sempre estavam mostrando seus defeitos. O tempo todo ele estava dizendo que você não ia ser ninguém na vida, que você é ruim, que você é maldoso, que você é um menino isso, você é um menino assim, e você assimilou muito, muito isso e crê muito mais nessas verdades, nessas coisas que seus pais falaram do que na palavra de Deus. O que é que Deus diz sobre você? Você é um crente que acredita nas palavras de Deus e você vai a partir de hoje crer nas palavras de Deus e vai permitir que as palavras de Deus revolucionem a sua vida. Você vai se permitir que essa palavra de Deus renove os seus pensamentos e faça de você uma nova criatura porque você é uma nova criatura e as coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. Você crê muito mais nas palavras de Deus do que nessas ideias que vêm na sua mente. Você escolhe crer no que Deus fala. Primeira coisa que Deus fala, Deus diz assim, que Ele lhe ama e que você é valiosíssimo. Você pagaria o preço que Deus pagou por você ou quanto você vale? Saiba que se você fosse a única pessoa nessa terra Deus viria por você porque você é precioso você é valioso você precisa crer nisso e acreditar que é verdade que você é amável não pelas coisas que você faz não pelas suas habilidades se eu fizer muita coisa para Deus Deus vai me amar mais se eu for muito para as reuniões Deus vai me amar mais se eu pregar mais evangelho Deus vai me amar mais independente disso Deus simplesmente decidiu amar você pelo que você é antes de você fazer qualquer coisa Deus simplesmente lhe amou e por isso você também se valoriza por isso que você também se acha especial não era só na salinha de criança que você cantava essa música que você acreditava hoje na sua adolescência na sua juventude você ainda canta e ainda acredita sou alguém especial pois Jesus me escolheu sou assim especial pois consigo me encheu quão precioso o rei me escolheu é mais do que tudo sou dele ele meu você é o que? especial quando você se olha no espelho você se olha e você diz para você mesmo eu sou especial de hoje em diante toda vez que você olhar no espelho você vai lembrar desse hino e vai lembrar essa frase eu sou especial mesmo com cabelo não informa mesmo com as orelhas olheiras mesmo com o rosto inchado você vai dizer assim eu sou alguém especial porque eu não ando pelas coisas que eu vejo mas eu ando por fé porque o meu justo viverá por fé todos os dias e eu não ando pelas circunstâncias não pelas coisas que eu vejo mas pelas coisas invisíveis Deus assim disse que eu sou especial e eu sou especial e eu me deixo ser abraçado por Deus eu me deixo ser amado por Deus foi isso que a gente acabou de cantar nesse hino aí ele me abraça ele me beija eu vou me deixar e eu me chego ao trono e às vezes vem um pensamento eu não sou digno mas aí eu me lembro que ele pagou preso por mim aí eu me lembro que eu sou uma nova criatura aí eu me lembro que eu sou alguém que tem fé eu sou crente crente e eu creio nas palavras que Deus fala por mim eu não creio no que minha mente fica tentando dizer que satanás fica tentando dizer porque satanás sabe se ele conseguir colocar você lá embaixo se achar que não é ninguém corromper a sua mente ele vai abrir uma grande brecha pra você sentir odiado achar que as pessoas estão lhe odiando e você também passar a odiar as pessoas se ele conseguir achar essa brecha em você de que você não presta para nada você vai se vender por qualquer preço e qualquer pessoa que ofereça qualquer tipo de amor você vai aceitar das pessoas porque você não se vale nada como você não se vale nada você vai se permitir que as pessoas toquem você quantas vezes quiserem que as pessoas usem seu corpo quantas vezes quiserem porque você não se valoriza você não tem valor e você vai se entregar a qualquer tipo de amor que até mesmo escraviza você mas quando você reconhecer o valor que você tem diante de Deus você saber o valor que você tem de que você foi comprado por um alto preço que você está numa região celestial você vai se sentir a pessoa mais digno e mais valorizada e vai saber o que é ser amado e vai ter poder para amar outras pessoas também o seu coração não vai estar cheio de ódio de intriga seu coração vai estar cheio de amor porque quando você acorda de manhã a primeira coisa que você vem na sua cabeça é eu sou especial eu sou do meu amado e meu amado é meu eu sou alguém que Deus me aprecia que me dá valor embora as pessoas não me valorizem embora as pessoas não achem que eu valha nada eu sei alguém que me dá valor eu sei que eu sou uma nova criatura por isso eu quero desafiar você a fazer três coisas primeira coisa dela faça uma relação de quem você é diante de Deus quem é que Deus diz que você é considerando que você é uma nova criatura que as coisas antigas já passaram o que falaram sobre você já passou se você roubou alguma coisa de alguém Deus lhe regenerou se você está nos ouvindo se você se prostituiu também teve uma situação de se prostituir de seu corpo ter sido prostituído ou as pessoas ter usado seu corpo já passou porque você se tornou uma nova criatura se você foi alguém que foi violentado por seu pai por sua mãe pode ter acontecido isso você hoje é nova criatura se alguém lhe agrediu verbalmente ou fisicamente você se tornou uma nova criatura que é que Deus diz sobre você eu quero lhe desafiar a você tomar palavras de Deus e dizer assim eu creio no que Deus fala e fazer uma relação escrever essas palavras esse é o primeiro desafio segundo desafio que eu quero deixar para você é Paulo fala assim que embora meu homem interior se corrompa o meu homem interior ele se renova dia a dia todos os dias ele se renova dia a dia 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 eu quero desafiar você a se renovar principalmente pela manhã cedo quando seus pensamentos estão começando a aflorar você de manhã cedo tomar sua lista que você tomou baseado no que Deus falou para você baseado na Bíblia você se renovar dia a dia renovar o seu homem interior renovar o seu eu quem você é diante de Deus primeira coisa a você fazer é fazer uma relação quem você é diante de Deus o que que Deus diz na palavra dele sobre você você é filho você é amado você é precioso você nasceu de novo você é nova criatura você é especial você é abençoado escreve tudo isso e todos os dias de manhã cedo se renova renova o teu homem interior dizendo essas palavras pra você e uma outra coisa que você pode fazer também só lembrando é fazer essa relação renovar os seus pensamentos e fazer isso todos os dias o seu pensamento ele precisa ser renovado todos os dias porque no casamento a gente precisa estar sempre dizendo um pro outro eu te amo eu te amo é porque a gente precisa ser renovado porque os pais precisam dizer sempre isso para os filhos os filhos para os pais pai eu te amo pai eu te amo porque a nossa mente ela facilmente envelhece facilmente a gente vai ficando velho e a gente precisa renovar isso frequentemente todos os dias você precisa renovar suas mentes seu pensamento senão ele vai ficar cheio de toxina cheio de velhice cheio de coisa que começa a matar você encher você de ódio e fazer você ter atitudes que não são atitudes suas são atitudes porque você está entulhado você está velho você está envelhecido mas você não quer isso para você por quê? porque você é uma nova criatura você é novo as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo então você diante disso vai tomar uma atitude todas as vezes que você acordar e for se olhar no espelho você vai se lembrar que você é especial você nunca mais vai esquecer isso mesmo que esteja descabelado e você queira dizer outra coisa você não vai conseguir dizer outra coisa que você a não ser eu sou especial para Deus e para mim mesmo você vai fazer também uma relação de quem você é dentro de Deus e você vai decidir todos os dias renovar sua mente porque você é uma nova criatura você é nova criatura e você vai renovar o seu homem interior todos os dias porque você é especial imagina o que vai acontecer na sua família as atitudes que você vai passar a tomar com seus pais com as pessoas dentro de você você vai ter uma grande força de amar até mesmo os inimigos porque você está resolvido dentro de você quem você é você é uma nova criatura você é um crente crente cheio de Deus e quando você olhar para as pessoas você vai olhar agora com cheio olhar com os olhos curados cheios de virtude porque as pessoas que tem vou repetir de novo o versículo que a gente começou isso está em Tito 1.16 fala assim na linguagem de hoje 1.15.16 fala assim que uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo à medida que você se acordar de manhã fodeando o Senhor e purificar o seu coração você vai passar a ver pureza em todas as coisas e vai procurar vai achar virtude em todas as coisas porque o seu coração vai estar puro mas uma pessoa de coração descrente ela acha maldade em tudo até hoje você tem achado maldade em todas as coisas isso é Tito 1.15 na linguagem de hoje você tem achado maldade em tudo porque o seu coração sua mente está corrompida você permitiu que Satanás entrasse em você e corrompesse sua mente mas agora com essas coisas a sua mente vai mudar você vai começar a achar pureza você vai voltar até aquela fé simples que acha pureza em todas as coisas e que não acha maldade em todas as coisas porque o seu coração está puro isso é bem verdade se você é alguém que rouba coisas das pessoas você acha que todo mundo rouba porque como você é você vê as pessoas também se o seu coração for puro você vai ver pureza em todas as coisas até mesmo o seu inimigo não é seu inimigo porque não tem problema com ele você até mesmo ora por ele você até mesmo ama você vai de maneira muito simples vai cumprir o que o Senhor falou assim amar seus inimigos porque você não ele não é meu inimigo sabe uma frase assim que fala assim a melhor vingança que você pode fazer com o seu inimigo a melhor coisa que você pode fazer com o inimigo é matar eu dou esse conselho mate seu inimigo mate seu inimigo a melhor forma de matar o inimigo é perdoando ele deixa de desistir você acaba com ele acabou com o inimigo porque o seu coração está cheio de amor você recebeu o amor de Deus permitiu ser amado e Deus lhe amou numa situação bem complicada você vai amar as outras pessoas também e aí seguindo fala assim que os olhos são a lâmpada do corpo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz como o seu coração está limpo você vai olhar todas as coisas com pureza e aí seus olhos serão puros e todo o seu corpo também será puro você é crente e está decidido a viver uma vida de crente sendo uma nova criatura nesse momento agora a gente vai sentar as mesas e esse é um momento sensacional vocês vão ter o roteiro e vão conversar então com as pessoas então você que está nos assistindo vai lá no canal igrejaaberta.com.br lá você vai achar o roteiro dessa mensagem até agora o roteiro o roteiro e vai achar e vai achar e vai achar